É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um pouquinho Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Então faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando um boquete Esse é o DJ Serpim, a um moleque é por ladão A multaria tá presente, que o nome dela é DJ Serpim Tá ligando, tá ligando, tá ligando Tá ligado, tá ligado.